Então, eu vim aqui bem improvisada total, tô com cabelo estranho assim porque tem produtinho aqui. Eu quero tentar tirar algumas dúvidas que eu tô recebendo muito em relação ao meu protetor solar via oral. Esse aqui. Não vai focar, eu acho. Mas eu vou tentar deixar uma foto dele aqui. Gente, esse protetor solar, ele faz parte do meu peeling de porcelana, que é um peeling abrasivo, são produtos fortes, produtos de uso profissional mesmo. Só que eu mesma aplico esse peeling em casa. A última aplicação que eu fiz eu gravei, vou montar o vídeo e vou postar. Eu recebi muitas dúvidas em relação às cápsulas, o porquê que eu tô tomando e se somente faz ali a proteção solar. Essas cápsulas, elas têm o componente principal, que é a proteção solar, de dentro pra fora. Mas eu preciso usar diariamente protetor solar tópico, então eu continuo usando meu hidratante com FPS30 e tomo uma cápsula por dia desse aqui. Só que essas cápsulas, elas também têm ativos da polpa da Romã, que esses ativos são antioxidantes muito fortes e que fazem até um clareamento leve na pele. E leva outro tipo de antioxidante, que ele é um pouco mais específico pra pele que tem manchas. Então, isso tudo, juntamente com a proteção solar, vai acelerar o clareamento da pele. Mas assim, não significa, né, em hipótese alguma, que somente as cápsulas fazem o clareamento. Eu sempre falo, né, é um conjunto de tudo. Então, eu aplico o meu peeling uma vez a cada 15 dias e eu tô amando o resultado que eu tenho. A câmera fica desfocando, ó. Eu tô amando o meu resultado porque, assim, a minha pele fica muito irritada no dia que eu aplico o peeling. Não vou focar mais, gente. A minha pele fica muito irritada no dia do peeling, alguns dias depois a pele fica feia, fica com bolinha, fica com marca. Eu tô ainda com um pouco de irritação, onde as minhas manchinhas, elas prevalecem mais, né, que é nessa parte aqui, aqui. Aqui eu quase não tenho mais e nessa região do nariz eu também quase não tenho. Mas tava bem complicado. Então, eu aplico o meu peeling uma vez a cada 15 dias, a minha pele fica numa irritação toda e eu saí do foco de novo. E eu também uso semanalmente, ali, 3 noites por semana, o meu kit de vitamina C. Tô saindo do foco aqui de novo. Eu não queria cortar o vídeo. Eu uso o meu kit de vitamina C, que tem vitamina C a 30%. E também é um serum, né, que ele é rejuvenescedor e clareador. Eu também recebo muitas dúvidas pra falar como que funciona. Na verdade, eu já tenho um vídeo, é bem antigo esse vídeo, mas o produto é o mesmo. Apenas a gente deixou ele mais forte. Então, o kit de vitamina C, né, ele contém um serum esfoliante com vitamina C a 30%. E aí, pra usar com o rosto limpo, ali, as 3 noites por semana, eu esfolio o meu rosto com esse serum e aplico por cima do esfoliante, sem retirar da pele, o outro serum, né, que ele é clareador e rejuvenescedor, que faz o par, ali, do kit de vitamina C. Então, eu também tenho, consigo, na verdade, um bom clareamento de pele. Ajuda muito a deixar aquela pele lisa, aquela pele, assim, mais suave. Mas, basicamente, de tudo que eu tô fazendo pra clarear a pele, prevalece o kit de vitamina C, 3 noites por semana, e o meu peeling de porcelana, uma vez a cada 15 dias. O restante é bem básico, assim, sabe, diário mesmo. É sabonete, tônico, vitamina C, um serum antioxidante. Eu tô usando muito o serum Triup, que ele é altamente firmador de pele. Também muita gente me pergunta. Infelizmente, alguns assuntos eu não tô conseguindo postar lá no canal. Não sei porquê, eu mudo título, mudo conteúdo, mas, enfim, o YouTube, ele não deixou postar alguns vídeos, por isso que tem poucos vídeos, né, sobre produtos em específicos no canal. Mas era isso, é só pra tentar tirar algumas dúvidas que eu estou recebendo sobre clareamento de pele. Um beijo!